Quero cumprimentar mais uma vez a todos, estou muito feliz de estar aqui nesse momento, no horário da liderança e muito honrado de substituir a vereadora Rose, que brilhantemente representou a bancada do Partido dos Trabalhadores no ano passado. Parabéns Rose, pelo seu trabalho no ano passado. Eu fico muito feliz de compor essa bancada junto com vocês, junto ao vereador Arildo e ao vereador José Francisco também. Eu quero aproveitar esses cinco minutos, sempre para cumprir o nosso regimento interno, e falar do Partido dos Trabalhadores, falar de política, fazer análise de conjuntura, a gente poder fazer o contraponto de algumas situações do nosso dia a dia, como é o caso da greve dos guardas. Porque se alguém aqui falar que teve um vereador que se omitiu e não quis apoiar, isso é mentira. Esse foi um apoio maciço dos 13 vereadores, todo mundo sabe, o Arildo foi o representante do Partido dos Trabalhadores, não adianta todo mundo ficar falando. Então nós traçamos uma linha, o Partido dos Trabalhadores tem quatro representantes, então o Arildo foi o escolhido e nos representou muito bem até então. Espero que isso se conclua o mais rápido possível. Escutei aqui a respeito de empresas, de falta de apoio a empresas. Olha, eu acho que a gente tem que visitar a incubadora. No final do ano passado eu apresentei aqui, nós temos praticamente 20 empresas incubadas. Quero mandar um abraço para o Marcão, toda a sua equipe, que as pessoas que entram lá são pessoas que têm uma expectativa de realmente firmar o seu negócio, mas ainda não têm certeza se aquilo vai dar certo ou não, por isso tem o suporte do Sebrae. Então aproximadamente 20 empresas hoje estão instaladas na incubadora. Tivemos também uma outra fala aqui do vereador Fernando, que as empresas menores talvez possam fechar porque não apoiam campanhas políticas. Tudo isso é registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Então tudo feito conforme a legislação. Então a gente tem que falar a verdade para as pessoas, porque depois a penalização é uma condição natural. Isso pode acontecer. Então falar todo mundo pode falar, mas a gente tem que ouvir o outro lado também. E nesse caso o lado da verdade. O que eu não ouço falar são das 27 taxas, por exemplo, que o Alckmin aprovou no final do ano passado, na calada da noite, isso a imprensa, pouquíssima, uma pequena parte da imprensa dá destaque. Não ouço ninguém falar dos 50% do IPVA, porque quando você compra um carro, você já paga o ICMS na aquisição. Daí você vai sair da cidade, né Valmir, você que é lá do Meia Lua, você for para São Paulo e já vai pagar o pedágio lá também. Aí paga pedágio, paga ICMS na aquisição e tem o IPVA. Para onde vai todo esse dinheiro? É uma discussão que tem que ser feita, mas pouca gente levanta essas questões. 27 taxas. Por favor, eu não pago porque não estou indo em carro, e bicicleta não está pagando ainda. Está certo. Mas o senhor, como está representando a população, tem certeza que defende essa causa também, né? Então, eu acho que são algumas questões que a gente tem que discutir aqui. Não dá só para a gente ficar se apegando, por exemplo, no IPTU, que agora recentemente saiu a decisão. Não vamos entrar aqui no mérito de valores, de percentuais, até porque alguns utilizaram isso como bandeira política e superdimensionaram, falaram isso, falaram aquilo, de percentuais altíssimos, que são inverdades também. E eu já deixo o meu gabinete, o Partido dos Trabalhadores, todos os vereadores deixam seus gabinetes de portas abertas para que, se tiver alguma injustiça, essa injustiça seja corrigida. Mas tudo dentro da legalidade. Então, não vamos utilizar essas bandeiras como plataforma política. Eu vejo algumas entidades até abraçando essas causas sem ouvir o outro lado. Mas daí abraça, depois que a população é prejudicada, onde estão as pessoas? Eu quero que a população depois vá cobrar. Ué, você não falou para mim que não era para pagar? Agora você me ajuda a pagar, porque eu tenho que pagar. A justiça determinou que tem que pagar. Mas nessa hora, depois, somem as pessoas. Por quê? População de Jacareí. Nós temos eleições de dois em dois anos. E, às vezes, num momento, essas coisas são enaltecidas para iludir você. Então, busque a informação. Busque. Não estou falando que eu estou certo, ou que o PT está certo. Não. Outros vereadores aqui também são bem intencionados. E só para finalizar, no final da tarde, depois teremos a aprovação de um... votação de um projeto de minha autoria, da ciclofaixa. E eu quero encerrar com a vinheta que, na semana que vem, a gente vai começar com essa vinheta do nosso partido. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Quero agradecer a todos da TV Câmara pelo apoio. Foi por isso que eu escolhi o senhor para ser líder. Obrigado, vereadora. Obrigado pela confiança. Um abraço a todos. Boa tarde. Boa tarde.